Seis Horas da Manhã Seis Horas da Manhã Seis Horas da Manhã Seis horas da manhã, saindo aqui de casa O povo se fala, não volta, pra mim você pede, não para Me chama de sapato, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu vulgo é seu amor Pra mim manda mensagem pros outros de cá acabou Quebrando o protocolo de quem diz que o superou Eu sei que cê sofre, seu perfil é visita pra cliente vendo meus stories Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre, seu perfil é visita Eu sei que cê sofre, seu perfil é visita pra cliente Eu sei que cê sofre, seu perfil é visita pra cliente Me chama de sapato, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador Gustavo Lima Satisfação, moleque Obrigado, irmão Tamo junto, bebê Eu sei que cê sofre, seu perfil é visita pra cliente